Sei que você quer sentar pra mim Tua amiga que me encontrou Vai descer fazendo teu joguinho Tua pé fica quer fumar calor E não vai fudir, não sei tu Não vai fudir, amor Não vai fudir, não sei tu Não vai fudir, amor Tenta E que você quer sentar pra mim Tua amiga que me encontrou Vai descer fazendo teu joguinho Tua pé fica quer fumar calor E não vai fudir, não sei tu Não vai fudir, amor Não vai fudir, não sei tu Não vai fudir, amor Sei que você quer sentar pra mim Sei que você quer sentar pra mim Tua amiga que me encontrou Vai descer fazendo teu joguinho Tua pé fica quer fumar calor E não vai fudir, não sei tu Não vai fudir, amor Não vai fudir, não sei tu Não vai fudir, amor Não vai fudir, amor Dê que você quer sentar pra mim Amém.